...e ele continua gritando, justamente porque no motor ele é enrolado por cobre, a gente não sei se você vai te dar conta, mas os motores são revestidos de forma, assim, tudo bem de cima, né? 10,5, 10,5, só que a bateria é de luz. Isso. Então, os motores funcionam dessas formas, que ele é envolto, tem cobre e tem ímãs, e você dá uma força inicial, então está tomado e girando, para ele começar a funcionar. E ele continua girando de forma redonda, o movimento circular, em uma força contínua, porque você não vai dar o terminal direto ali, vai chegar no motor, só você botar no milho ou no treino, mas você deixar só no milho e ele se vai girando na mesma velocidade, sabe? Mais uma boa coisa. Vamos passar. Matheus, olha o coletivo, Matheus, o que eu falo tanto. Muita gente. Aqui, gente, nós temos circuitos elétricos. Circuitos elétricos são o circuito que a gente utiliza na nossa casa. O momento ele é ligado na nossa casa. Então, aqui a gente vai ter três tipos. O circuito em sério, paralelo e o misto. Aqui, deixa eu tirar aqui, para mostrar para vocês, o em sério. Aqui, a gente vai ter uma corrente chegando de 12 volts. É muito pequena, muito fraquinha. 12 volts não dá nem para dar um choque na gente, não. É muito confio. E a gente vai ligar nessas coisinhas. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu aguardar um pouco. Vamos lá. Espera aí. É, parece que ele não pega a verdade. É, parece que ele fica um choque na verdade. É. E ele pega a luz. Corre da fraquinha. Mata. Então, a gente vai perceber que as luzinhas ficam bem fracas. Vocês observam? Justamente, porque esse tipo de circuito, ele vai fazer a divisão dessa voltagem que está chegando. Chega a 12 volts, numa ponta e na outra. Nas pontas, né? E elas são divididas entre as três. Então, fica fraca a luzinha. E outro problema seria que, como a luzinha dessa queima, todo o circuito para de funcionar. Justamente, porque uma é dependente da outra. E é muito comum esse tipo de circuito. Em luzinha de pisca-pisca antigo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter aqueles pisca-pisca antigos. Queimavam, acabavam. Queimavam, acabavam. Isso é comum nos planos de carro também. Isso mesmo. Então, a gente observa que hoje já, o novo pisca-piscacular de LED já é diferente. Mas, antigamente, era desse jeito. E o outro é o circuito paralelo. O circuito paralelo funciona dessa forma. A gente tem um aqui. Então, as duas ficam fracas, justamente porque elas não estão mais dividindo a corrente elétrica. Elas estão independentes. Tem um aqui no circuito e tem essa e outra. Então, elas não estão mais dividindo a corrente e estão independentes. Se uma queimar, a outra continuar acendendo. Ou se eu apagar a luz de uma, a outra continuar acendendo. Então, é muito comum nesse circuito residencial, industrial, em empresas. Nas nossas casas, basicamente é dessa forma. Que a gente acende uma luz, a outra continua apagada ou acesa. E isso a gente usa uma tomada de um cômodo. A de outro cômodo está com a mesma voltagem. Não perde voos. Não perde... Elas não são dependentes. Elas são independentes. E o em série... Ah, o em série já fez. O misto... Acho que essa é danada. O misto, ela não vai estar assim... Mas o misto, basicamente, é quando se junta. O paralelo, o em série. A gente vai ter duas luzinhas que vão ficar dependentes. Uma da outra. Dividindo a voltagem. É, justamente, ela vai ficar mais fraquinha do que essa. E essa vai ficar independente. E essa vai ficar dependente. De uma da outra. Certo? Elas deveriam acender e ficar um pouco mais fracas do que essa. Porque elas estão dividindo voltagem entre elas. Certo? Então, os circuitos são dessa forma. Aqui... Aqui, talvez, nem funcione muito. Porque... Aqui a gente vai transformar o nosso material orgânico. E, no caso, aqui a gente tem batatas. Certo? E nós temos dois... Duas plaquinhas. Uma de metal, uma de cobre. E outra de... Outro material que eu esqueci. Mas... Leia em bateria. Eu acho que tem um... Filha é eletro químico. Isso. Fatata. Isso. E esse... Não, veja. É plaquinha. É plaquinha. É pra entender. Ó. Aqui a gente vai... É zinco. A outra é zinco. É, pronto. A gente vai ter um material de cobre. E outra de zinco. Que vai ser ligada nas batatas. E a batata, na sua forma orgânica, vai gerar uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica forte, só se fosse um milhão de batatas aqui, né? E novinha. Essas batatas já são desde o manhã. Então, ela vai gerar uma eletricidade muito pequena. Porque ela já perdeu o seu líquido, né? Ela já tá com sequinhas e tudo. Então, não vai gerar uma corrente tão forte. Vamos ver se ela vai ligar? Não consegue. Aí. Ainda ligou. Fraquinha, mas ligou. Vendo? Bem fraquinha, né? Mas, justamente, se fosse de manhã, ela estaria ligando mais forte. Porque as batatas estariam mais novinhas. Elas já estão bem sequinhas. O que gera eletricidade é, justamente, que elas são da terra. Elas possuem propriedades do solo, como sais, como água. Então, como a gente observa, eles são condutores. E eles carregam a eletricidade também. Fraca, mas carrega. Aqui poderia ser limão. Até Coca-Cola poderia ser também. Ela carrega eletricidade também. Porque nasce dentro da Coca-Cola. Ou hidrogênio. Hidrogênio também. Então, aqui a gente tem esse tipo de experimento também. Vou levantar essa plaquinha aqui. Vamos para cá. Vamos para cá. E... E... E...